Olá, como vai vocês galera ligando no meu canal do YouTube? Aqui em Final Mr. Locky. Galera, hoje eu trago até vocês um vídeo sobre um jogo... É sério, se eu for fazer algum dia um vídeo top 10 jogos da minha vida, esse jogo entra nesse top 10 sem dúvidas. Galera, hoje eu trago até vocês o que eu achei do game Hollow Knight. Um jogo indie com um estilo de jogabilidade Metroidvania, mesclando um pouco de Dark Souls, já já explico mais detalhes, mas... Eu quero começar a ler diferente esse vídeo, vamos arriscar. Bem, vamos começar contando a história do jogo. Hollow Knight tem uma história mais escondida, como assim uma história escondida? Pra quem não tá acostumado com jogos desse gênero. Em Hollow Knight nós não temos uma cutscene, uma cinemática falando, olha, essa é a história do jogo, pum, pronto, acabou. Não temos. Nós acordamos com o nosso personagem sem nome, ele simplesmente desperta, ele encontra a entrada pra um reino chamado Hollow Nest. E nessa entrada do reino, ele tem que procurar o seu objetivo e sua missão. É um jogo muito interpretativo. Nós temos vários personagens ao decorrer da nossa aventura, contando um pouco da sua história, contando quem são eles. E pouco a pouco as peças do quebra-cabeça da história vão se encaixando. Eu quero... Não é muito bem spoiler, mas eu quero comentar só um pouquinho como começou tudo isso. Antigamente, nesse reino, um antigo rei idolatrava uma deusa inseto. Essa deusa deu a ele a habilidade de fazer os insetos terem consciência, os insetos serem vivos. Mas algo aconteceu e um estilo de vírus contaminou os insetos, fazendo eles perderem a consciência, agirem totalmente por instinto. Eles vão agir pra matar, vão atacar quem aparecer pela frente. Aí um dia, um Hollow Knight apareceu, selou todo esse mal dentro dele e se aprisionou num ovo. Quando começamos o jogo, esse ovo está vazando. Então o mal que ele controlou, o mal que ele conteve dentro de si, está de volta ao mundo. Os insetos voltaram a ser contaminados e voltaram a serem agressivos. Então a nossa missão do nosso personagem é achar uma maneira de abrir aquele ovo e matar o Hollow Knight pegando todo o mal e selando dentro do nosso corpo, para assim o ciclo se continuar, para algum dia quando o ovo vazar de novo, vai vir um outro Hollow Knight que vai fazer a mesma missão. A questão é, pra quem conhece mais de jogos, aonde que esse jogo se baseou nessa história? Tá bem na cara de Dark Souls, onde Dark Souls começou pela chama, a chama que acabou com o abismo. Aí depois vai vir um The Chosen One, que vai escolher se sacrificar, para fazer a chama durar mais tempo, para salvar o mundo do abismo. Essa coisa do ciclo vicioso é muito na cara de Dark Souls, e referências no estilo de Dark Souls não é só na história, em gameplay também. Como eu disse, Hollow Knight é um Metroidvania com elementos de Dark Souls. Já que eu nunca falei por aqui, o que é um jogo Metroidvania? Man, Metroidvania vem do gênero, que é o estilo de jogo que foi feito, Super Metroid e Castlevania Symphony of the Night, onde é batizado hoje em dia de Metroidvania. Aonde nesses jogos, é um jogo de plataforma, com combates até que simples, aonde o nosso objetivo é explorar o mapa, e tem aquela, Ah, eu estou indo para tal canto no mapa, não sei mais o que passar, eu sou ruim? Não, não é que você não é ruim, que não achou com o pássaro naquela etapa. É que na verdade, em algum outro canto do mapa, vai ter algum poder, vai ter alguma arma, vai ter alguma coisa, que vai te possibilitar passar por aquela área que você não conseguia passar antes. Então, esse é o esquema do Metroidvania, você vai jogando, vai achando várias portas fechadas, vários caminhos que você não consegue passar, aí quando você ganha um poder novo, que te permite passar por uma área diferente, vem aquele flash na cabeça, peraí, eu lembro que tal lugar, tinha uma coisa que eu não conseguia passar, mas acho que eu consegui com esse poder. Ah, eu lembro disso aqui, eu lembro daqui. Então tem vários poderes e várias maneiras de passar pelos cenários. E nisso, o mapa de Hollow Knight é gigante. Eu não sei se está um mapa tão grande, sei lá, como os atuais, que é Guacamille ou Ori, The Blind Flourish, mas o mapa de Hollow Knight é muito grande, tem muitos segredos, tem muita coisa pra se procurar. E aqui pegamos um pouco do estilo de jogo de Dark Souls, pra quem não conhece Dark Souls, é um jogo extremamente conhecido por sua alta dificuldade e chefes marcantes. E temos isso em Hollow Knight. Hollow Knight não é um jogo simples, não é uma coisa que você vai conseguir zerar facilmente. Vai ter chefes que vai fazer você morrer 2, 3, 20, 30 vezes. Tem um chefe que eu fiquei uma hora lutando direto só pra ganhar dele. Não é nível de dificuldade que temos em Dark Souls, mas é uma dificuldade alta que nós temos que repensar em estratégias pra vencer os inimigos. Em Hollow Knight nós temos um dinheiro chamado, acho que é Deals. Com esse dinheiro nós não podemos aumentar o poder do nosso personagem como Dark Souls em atributos, mas nós podemos comprar itens que podem melhorar o nosso personagem, podemos comprar mais vida, podemos comprar mapa. Porque no jogo você é largado sem nada, você nem tem um mapa. Você tem que comprar um mapa pra você conseguir saber tudo do jogo. E uma coisa interessante, se você morrer em Hollow Knight, a sua alma ficará aonde você morreu. Isso significa o que? Você vai ficar mais fraco. Se você não recuperar sua alma, você vai jogar mais fraco, vai ter um limitador. E se você não matar sua alma e você morrer, você perde todo o seu dinheiro até aquele momento. Então você pode muitas vezes ficar zerado sem dinheiro algum, porque você morreu, você não matou sua alma pra recuperar o dinheiro que você perdeu, e você morreu de novo, então sua alma perdeu todo aquele dinheiro. Isso chega a ser muito frustrante. Mas assim, diferente de Dark Souls, que nós temos tanta coisa pra fazer upgrade, tanta coisa pra comprar com dinheiro, que nós temos que gerar o jogo 50 vezes pra conseguir comprar tudo, em Hollow Knight, na primeira jogada, você consegue comprar tudo o que precisa. Eu mesmo, quando terminei o jogo, já tava com 12 mil dinheiro sobrando, e eu já tinha comprado tudo que eu podia comprar. Então é aquela, é só você saber administrar no começo, que depois fica fácil. Essa era a questão do dinheiro. Mas o que podemos comprar? Bem, em Hollow Knight temos Charms, que seria o estilo de runas e RPG. Cada Charm te dá um poder especial, tipo, tem um... Aí dependendo do poder, é mais slots, você precisa ocupar do seu personagem pra utilizar esse Charm, que nós temos uma quantidade de encaixes pra gente ter um limitador de quantos Charms podemos carregar pra uma luta e quantos Charms podemos carregar em qualquer lugar. Vamos dar um exemplo aqui de Charms de 3 categorias. Charm de nível 1, permite que você apareça no mapa. Charm de nível 2, seu golpe com a espada empurra mais o inimigo. Charm de nível 3, você ataca de mais longe. E Charm de nível 4, você ganha 2 a mais de vida. Então, tipo, tem várias categorias de Charm, cada Charm tem sua habilidade. E uma coisa que eu achei muito legal nesse jogo, uma maneira até diferente pra mim, é que nós temos combinações de Charms, como por exemplo, vai... O que eu até falei, tem o Charm que eu ataco mais longe e tem o Charm que eu empurro o inimigo mais longe. Eu posso colocar esses dois Charms ao mesmo tempo, aí eu vou acabar atacando de mais longe e vou acabar empurrando o inimigo mais longe. Então, possibilitando que eu ataque muitas vezes o inimigo antes que ele chegue até mim. Então, nós temos essas combinações, nós podemos pegar, são mais de 40 Charms, nós podemos pegar todos os estilos de Charms e fazer uma combinação pro nosso personagem fazer o máximo, ser o melhor possível. E também tem combinações que criam habilidades únicas, como tem um Charm que quando carregamos pra recuperar nossa vida, já já eu explico isso, nós soltamos esporos que causam dano e atrasam os inimigos. E tem um Charm que você fica fedendo, literalmente fedendo, e causa dano em quem chega perto de você. E se colocarmos esses dois Charms juntos, quando nós carregamos vida, você estoura, em vez de estourar esporos que atrasam os inimigos, vai estourar o fedor, que vai dar um dano explosivo em quem tá perto. Isso é bem legal, tipo, dois Charms diferentes, fracos, juntos se formam um Charm bem poderoso. E já falando dessa do carrega-vida, em Hollow Knight nós temos algo que eu posso chamar de magia. Não é bem magia, mas temos magias nesse jogo. A magia que começamos chama Foco, que você segura o, no meu caso, como seria no Playstation, bola. Segurando bola, você carrega sua alma e recupera um de HP. Como assim, alma? No canto superior esquerdo da tela, tem um quadradinho, tem um círculo branco, que vai carregando quanto mais acertamos inimigos. Carregou uma certa quantia, nós podemos gastar pra utilizar uma magia. No caso do Charmin, podemos usar uma magia de projétil. Tem várias magias nesse jogo, nós também podemos fazer upgrades dessas magias com NPCs específicos. E tem toda essa questão. Você pode montar estratégia de matar chefe, montar estratégia de Charms pra andar pelo mapa. Cara, o jogo é muito bom, muito divertido. No How Long To Beat, que conta, como tempo demora pra terminar o jogo, conta que no mínimo é de 22 horas. Eu tô com 85% do jogo e estou chegando a 40 horas de jogo. Eu quero continuar jogando, dei uma pausa por enquanto, mas eu quero voltar pro jogo, quero fazer 112%, que é a porcentagem máxima do jogo, 112. Eu quero continuar jogando, fazer tudo possível desse jogo. E esse ano teremos uma continuação de Hollow Knight. Hollow Knight 5 Song. Quando sair, vou tentar pegar e vou fazer uma análise aí pra vocês, eu só queria comentar por enquanto desse primeiro jogo. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comente se quiser, e compartilhe o vídeo com os amigos pra ajudar aqui a divulgação no canal. Bem, galera, um abraço a todos, tudo de bom pra vocês e até a próxima. Valeu, até mais, fui.